E agora eu vou falar da linha mais vendida da Eudora, a linha Liso Intenso. Essa linha, ela tem a tecnologia Lise Effect mais a creatina. Esses dois produtos no nosso cabelo, eles inibem os causadores do frizz e os fios disciplinados. Fechando o cabelo hidratado, com brilho e muito macio. Essa linha é indicada para três tipos de cabelo. Para alisados, para lisos naturais e para cabelos com ondas indesejáveis. Nos cabelos alisados, ele prolonga o efeito da progressiva por até três meses. Além disso, ele não dá aquele aspecto de ponta endurecida ou muito chapada. Nos cabelos lisos naturais, ele faz com que esse cabelo fique disciplinado, com frizz controlado. E ela faz tudo isso sem pesar. Nos cabelos com ondas indesejáveis, ele suaviza essas ondulações e diminui duas vezes o volume do cabelo. E se você gosta de um liso perfeito, invista na linha Liso Intenso. Shampoo e condicionador de R$ 62,99. Invista na linha Liso Intenso.